Eu peço, por favor, me ajuda a realizar o meu sonho, pessoal. E se inscreve no canal Brick Games, porque aí a gente vai poder aumentar cada vez mais a nossa família de inscritos aqui no canal e se divertir pra caramba com os vídeos novos. Mas parece que hoje o Ryder vai estar muito desumilde com o Hulk, só porque ele não tem um quadriciclo tão legal. E no final das contas o Hulk vai acabar se vingando do Ryder, e ele vai fazer isso roubando o seu quadriciclo. Então fica no vídeo até o final pra assistir essa aventura e bora lá! Uhul! Nossa! Olha a velocidade desse quadriciclo do Ryder! Pera aí! Hulk! E aí, Hulk, beleza? Olha por ali, tava andando. Isso, Ryder! Olha lá em cima no céu! Tem uma estrela falando que o Hulk tem que ter um carro muito legal, mas o Hulk não tem. Eu não tô vendo nada no céu, Hulk! Hulk, falando em carro super legal, eu acho que nós podemos... Não, não encosta! Subir aqui? Sai! Sai daí, maluco! Sai daí! Eu não deixei você encostar no meu quadriciclo! Ah, não! Deixa o Hulk andar uma voltinha! Sonho de Hulk é ter quadriciclo, Ryder! Sai fora, Hulk! Sai fora! Esse quadriciclo é meu! Não chega perto, Hulk! Mas, Hulk, ser meio pobre! Hulk tá andando perto do rio pra ver se acha alguma coisa reciclável pra fazer um quadriciclo! Se você é pobre, por que tal você não ir trabalhar pra comprar o seu quadriciclo, hein, ô seu... pobre! Eu tô ensinando o Hulk esperar o auxílio! Você não tem como! Você não tem! Você não tem quadriciclo! Toma, Ryder, idiota! Tchau, Hulk! Não, 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 não! Você só comece a subir com o meu quadriciclo super rápido! Caraca, mas o Ryder é muito! Opa! Ah, Ryder mexeu com os sentimentos de Hulk falando que o Hulk é pobre e tem que trabalhar! Ah, é verdade! É! Hulk vai conseguir um trabalho pra poder comprar quadriciclo e não ser humilhado por Ryder! Isso que eu vou fazer, vou procurar empregos no classificado! Ah, suave, Sky! Eu vou lá comprar sua ração ali no pet shop! Eu já volto, fique tranquila! Ai, que legal! Meu quadriciclo é tão bom! Uhul! Quando eu ando com ele, a minha cabeça fica assim! Yeah, yeah, yeah! Hã? É, não pode passar aqui, espera, sinal vermelho! Sinal vermelho, alguém tem moedinha? Ô Ryder! Você tem moedinha pra Hulk? Tá tentando trabalhar de trânsito aí, o seu fracassado? Sim! Ah! Não, 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 não! Ah, não, não, não! Oh, Ryder, sai de cima de mim! Toma! Ah, pronto! Olha o que você fez com o meu quadriciclo, seu pobre! Agora vai ter que falar com a prefeitura, pobre nada! Seu pobre chato, sai daqui! Pega o meu quadriciclo! Você, eu tô pagando o seu salário, tá me entendendo? Pega o meu quadriciclo agora, seu... Mas tu tem que dar dinheiro pra Hulk! Pega logo o meu quadriciclo, eu estou mandando, eu que sou o seu chefe! Ah, pronto! Pronto! Fez mais que a sua obrigação! Agora, cinco reais! Cinco reais? Ajuda aí! Ah! Não! Ajuda aí! Galera, parou, parou, parou tudo! Em pleno 2022, e o Ryder, galera, fazendo essa falta de educação com as pessoas, desmerecendo o trabalho do próximo, tá me entendendo? É uma desumildade que é tremenda. Não seja assim, porque quem é assim, um dia o karma chega, um dia vai pagar pelo que tá fazendo, né? Então, assim, nós vivemos numa sociedade de desigualdades, e isso é ok, é normal, certo? Mas nós devemos respeitar o local social das outras pessoas, beleza? Um ano de tanta liberdade, de tanta coisa boa, e o Ryder sendo completamente desumilde, o nosso amigo Hulk. Vamos ver o que vai rolar. Vamos ver. Mas o karma vai chegar. E eu não quero nem ver. Não quero nem ver. Legal, parece que eu fui desafiado para uma corrida. Então, eu vou parar aqui e vou esperar o próximo competidor. Hulk comprar... Ryder, olha que o Hulk conseguiu. Motinha, não é bonito? Hulk, você que é meu adversário na corrida? Sim, Hulk quer ser adversário seu, e eu comprei motinha bonita. Olha que bonita, Ryder. É uma corrida, que moto horrível. Essa moto não deve nem ser 50 cilindradas. Para com esse Hulk esmaga. Agora passar a corrida para você ver. Duvido que você vai ganhar no meu quadriciclo super turbinado. Até o final. Hulk, peraí, deixa eu ver o pneu da sua moto. Toma. Tchau. Eu fujo, não. Seu pobre. Yeah. Vai ser a corrida. Seu lixo. Seu lixo. Não, não. Eu venci. Hulk, você nunca vai ser melhor do que eu em nada, Hulk. Nunca. Você é muito pobre e ruim. Olha só o que eu faço contigo. Tchau, pobretão. Ai, meu Deus, você está me deixando com raiva. Hulk está ficando com raiva. Vou ficar maior ainda. Mas espera aí. Hulk trabalhar, comprar motinha e o Ryder tira sarro ainda. Quer saber? Hulk vai bolar um plano para roubar quadriciclo do Ryder. Assim ele vai ver o que é bom para a tosse. Ele tinha razão quando falou que essa moto é uma merdinha. Toma, moto feia! Ah, não acredito, galera. O Hulk, por não conseguir as coisas e por ser muito humilhado, vai resolver ir para o lado obscuro da vida. Ele vai querer roubar, galera. E roubar é super errado. Então, por mais que o Ryder esteja errado, o Hulk tem que se esforçar, tem que tentar fazer as coisas de uma maneira certa. Mesmo que ele esteja com raiva e tenha sido humilhado a vida inteira pelo Ryder. É meio difícil. Falando é muito mais fácil. Mas o Hulk também vai ter que aprender com os seus erros se ele fizer essa besteira. Vamos ver o que vai rolar. Quadriciclo de Ryder está ali! Ai, ai, parei para dar uma amigada aqui. Opa, opa, opa. Aqui, aqui. Não, não, não. Ele virou, ele virou, ele virou, ele virou. Não, não. Hulk tem que esperar o Ryder virar. Ah, estou ficando bem mais aliviado agora. Aqui, muito rápido, muito rápido. Quando o Ryder virar, o Hulk vai pegar o quadriciclo. Ah, quer saber? O que cansar? Ele merece isso. Toma! Não! Toma! Perdeu, 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 perdeu! Hulk! Hulk pegar seu quadriciclo! Hulk! Yeah! Ah, volta aqui, Hulk! Ah, peraí, peraí, Momoto! Aqui, 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 aqui! Eu vou atrás dele! Ele não vai roubar o meu quadriciclo! Uhul! Volte aqui, Hulk! Hulk fugindo com seu quadriciclo, seu idiota! Ah, não! Eu gastei toda a minha grana pra comprar ele! Ah, a minha grana que eu herdei do meu pai! Não, 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 não! Chegamos no fim do... Não, 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 não! Ah, Hulk, você... Não, não, não! Joga o meu quadriciclo na água, Hulk! Pelo amor de Deus! Uhul! Ha, ha, ha! Hulk jogar! Galera, no final das contas, nem o Hulk e nem o Ryder Teve o quadriciclo e os dois só ficaram brigando, brigando e não chegaram a lugar nenhum! Mas nunca é tarde demais pro perdão! Volta aqui, Hulk! Ah! Ah! Hulk veio aqui! Hulk achou que iria se sentir melhor fazendo isso com seu quadriciclo, mas Hulk não sentiu nada! Então, ah, Hulk veio fazer isso, pedir desculpas, perdão pelo que eu fiz, Ryder! Ah, desculpa por tudo que eu fiz também, Hulk! Eu te humilhei e eu fui muito idiota por você! Vamos virar amigos e a gente constrói um quadriciclo novo pra cada um! Valeu! Valeu! Uuuuuh!